Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o corte e a costura do molde que a gente fez de biquíni. Então, pra isso, peguei o meu molde aqui, que tá cortadinho, em tamanho real. Cortei duas partes dessa daqui no meu tecido principal. Já está cortado aqui, ó. Tem a parte da frente e a parte do forro. É o mesmo tecido, eu estou usando o suplex, tá? Que é um tecido bem grossinho de malha, super confortável. Só que ele é bem difícil de costurar na máquina doméstica, tá bom? Na descrição vai estar algumas indicações de tecidos pra vocês usarem pra fazer esse biquíni. Cortei dois desse aqui na dobra, que é a dobra do tecido, tá? Então, aí na hora que a gente abre, ele fica inteiro assim. Cortei dois desse no mesmo tecido. Pra parte das costas, na parte da amarração, eu cortei quatro partes, tá? Duas pra direita e duas pra esquerda ali, pra gente fazer a amarração no meio das costas. Então, eu cortei duas partes de elanca, que é o tecido de forro que eu tô usando, e duas partes no suplex. Como a elanca não era exatamente da cor do meu suplex, então, por isso que eu fiz a parte da frente só com o suplex, tá bom? Então, eu cortei as quatro partes. Agora, nós vamos costurar uma parte aqui na outra. Aqui na minha parte da frente, como eu tive que emendar aqui, ó, tem uma emenda aqui. Que eu só alfinetei, depois eu vou costurar, só pra demonstrar pra vocês. Então, você abre com a parte do direito pra cima, você pega a sua outra parte e coloca direito com direito e costura. Lembrando que eu cortei todas as partes com meio centímetro de margem de costura, tá bom? Pra não ficar muita rebarba ali sobrando depois. Porque eu vou passar a maior parte aqui do biquíni vai ser no zigue-zague, tá? Então, põe direito com direito e costura a parte aqui do meio, a parte das cavas e a parte de baixo. Deixa somente as laterais abertas. Lembrando que você sempre tem que rever ali na hora que você cortou, se a lateral da parte das costas e a lateral da parte da frente estão exatamente do mesmo tamanho, tá? Pra que fique bem certinho depois na hora da gente fazer essa montagem aqui. Então, deixa somente as laterais abertas. Você também vai costurar da mesma forma que eu falei, põe o direito pra cima e pega a elanca ali, o forro, e põe o direito pra baixo e costura essas duas partes também. Aqui você pode costurar inteira, só deixando essa parte aqui maior aberta, tá bom? Então, costura todo o resto ali com meio centímetro de margem de costura. Depois que você costurou aqui a parte da frente do biquíni, ó, aqui a parte da frente e aqui a parte do forro, também já costurei as tirinhas, costurei as tiras aqui do biquíni na costura zigue-zague, tá? Aqui tudo no zigue-zague. Agora, a parte da frente do biquíni, eu costurei tudo na costura reta e mesmo assim tem um pouco de elasticidade, ó. Então, agora você vai pegar a sua tirinha com o direito pra cima, igual tá aqui, tá? E o forro para baixo. Aí, eu vou colocar pela lateral aqui. Somente esse lado aqui da tirinha eu coloco pela lateral. Por quê? Depois, eu vou mostrar como que eu vou colocar a outra lateral aqui. Mas você vai pegar, vai costurar essa tirinha aqui, ajeita bem, ó, aqui a lateral pra ficar bem certinho. Se precisar, você pode alinhavar aqui, tá bom? Pra não sair do lugar de jeito nenhum. Então, ajeita bem, ó, o lado direito pra cima e o forro pra baixo, igual a parte da frente. Então, costura aqui, pode ser na costura reta mesmo, passa umas duas costuras pra ficar bem firme, porque essa parte vai esticar bastante. Depois que eu costurei aqui a lateral, colocando aquela faixa aqui, agora você vai costurar as alças. Já costurei a alça aqui, ela tem três centímetros de largura, peguei, costurei e virei ela e ficou desse jeitinho aqui. Costurei ela na costura reta, porque ela não vai precisar esticar, tá? E mesmo costurando na costura reta, ó, ela tem uma leve elasticidade. Então, o que você vai fazer? Você vai costurar as duas alcinhas por dentro. Então, você vai enfiar lá no buraquinho aqui, ó, da alça, só um pedacinho, tá? E passar a costura. Ó, puxei aqui, alfineta e passa a costura. Você vai fazer a mesma coisa com o outro lado aqui, e depois você vai poder já costurar essa parte aqui da faixa. Pra isso, você vai enfiar tudo lá dentro, desse jeito aqui, e vai colocar também essa faixa lá dentro pra você costurar. Então, põe ela aqui também. Lembrando que sempre é bom você verificar que lado da faixa você tá costurando aqui, pra ficar com o lado direito certo, né? Então, coloca todo mundo lá dentro e passa a costura aqui, ó, junto com a faixa lá dentro. Costurei tudo aqui dentro. Agora, o pulo do gato aqui é descosturar alguma parte aqui do biquíni, que é onde vai ficar o nó. Então, aqui no caso, eu descosturei a parte da emenda aqui do forro. Você pode descosturar um pedacinho aqui na parte de baixo, tá? Aí, você escolhe aonde você vai descosturar. Mas, eu recomendo que seja mais aqui pra parte do meio, que é onde vai ficar o nó, então, não vai ter problema. Se caso, a gente precise fazer uma costura por fora. Então, você vai pegar, abrir o buraquinho aqui e puxar tudo isso que a gente colocou lá dentro. Pode ser um buraco de dois centímetros, mais ou menos. Pronto, revirei aqui. Ficou desse jeitinho do lado do direito, ó, a faixa aqui. Ficou tudo bonitinho aqui do lado certo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um nó. Se você quiser, já pode fechar aqui, ó. Passa uma costurinha à mão ou na máquina, bem discreta aqui, pra não ficar esse buraquinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um nó aqui na frente, bem simples. Pega aqui e faz o nó. Aí, você tem que tomar bastante cuidado pra ficar bem certinho aqui a parte do direito, ó. Vai arrumando o nó, pra ele ficar bem certinho aqui no meio. Vai puxando bem. Tem que puxar bem pra esse nó ficar menorzinho, tá? Fica bem certinho. E vai ajeitando pra aquela parte do forro lá não ficar aqui pra frente, tá? No meu caso, pode ser que apareça alguma coisa por conta que a parte do forro eu fiz emendada. Mas se você fizer as duas partes iguais, nem vai aparecer nada aqui. Então, você vai ajeitando assim pra ficar bem bonito, pra não aparecer essa costura aqui, ó. Isso é bem importante, você vai ajeitando. Pronto, ficou desse jeito aqui, ficou super bonitinho o nó, ficou mais discreto. Quanto mais largo você deixar aqui, maior vai ser o nó. Então, aí, você tem que pensar nisso. Se você quiser um nó bem pequenininho, você vai ter que deixar mais fininho aqui na modelagem, na hora que você for fazer o biquíni. Agora, o biquíni já tá quase pronto, é só pegar e colocar as alças aqui na parte das costas e costurar. Você pode abrir aqui, desmanchar os pontinhos e enfiar por dentro. Ou costurar normalmente assim mesmo, que fica discreto também. E vai tá prontinho o biquíni. Você também tem a opção de colocar aqui do lado do forro, fazer um cortezinho aqui mais pra lateral. Eu recomendo que seja mais aqui na lateral do que aqui na frente. Dependendo do tecido, principalmente esses mais claros, podem ficar aparecendo aqui esse recorte na parte de dentro. Então, corta mais aqui pra lateral e coloca bojo. Que fica bem bonito também. Compra um bojo próprio pra biquíni, pra ele ficar bem encaixadinho aqui. Se for um bojo muito duro, aqueles de sutiã, não vai ficar tão legal aqui o acabamento. Então, compra um bem certinho aqui do tamanho exato, pra ficar bonito. Aqui na opção das alças, você pode tanto amarrar na parte do pescoço, aí você faz um nozinho aqui na ponta, ou pode colocar aqui na lateral. Aqui na opção das alças, você pode colocar aqui na parte do pescoço.